Então, gente, eu tava aqui, né, sozinha aqui no meu quarto, tava olhando nas minhas gavetas e eu encontrei essas duas tintas, esta daqui, que eu acho que é verde, e esta branca daqui, gente. Daí, eu resolvi perguntar pra mamãe se eu posso pintar o cabelo dela. Daí, eu vou perguntar agora pra ela se ela topa esse desafio. Então, gente, eu tô chegando aqui na mamãe. Oi, mamãe, tudo bem? Tudo, que ruim, hein? Então, esse eu tô, né, pensando em fazer um desafio. E eu quero ver se ela topa esse desafio. E é comigo? Sim, é que eu tinha lá, eu tava olhando as gavetas do meu quarto, e daí eu achei duas tintas de spray. Já sei. Você quer que eu pinte o teu cabelo? Não, eu quero que... Eu quero ver se a senhora topa esse desafio de eu pintar o seu. Mas o meu já tem louro. O teu não tem nada. É colorido. Ele é fácil de tirar. Tá bom, mas eu vou querer muito like nesse vídeo, tá, pessoal? Tá. Porque meus cabelos vão ficar tão bonito. Já sei, mamãe. Se eles curtirem até 40 mil likes... 40 mil likes. A senhora pode pintar meu cabelo. Vai ter revanche? Sim. Adorei, adorei. Tá bom, então eu vou deixar. Vai lá? Bora lá. Então, gente, eu pedi para o papai... Para a praia, não. Para o papai gravar aqui para a gente, né? Vamos, mãe. É, gente. Porque daí fica mais fácil. Tô toda me tremendo. Eu tô doido para ver, gente. Daí, gente, as tintas... É, vocês estão doidos para ver, né? As tintas aqui, ó. E como são as cores? É branco e verde. Branco? Vai ficar vainho, vainho. Como assim é branco? Vai não, vai ficar legal. Por que branco? Olha, gente... Não tem o roxo, não? Não. Então tá. Vamos fazer umas bestas bem bonitas, né? Olha, eu vou fazer bem legal. Eu já tive uma ideia, gente. Já tive uma ideia. É que eu tô... Ai, meu Deus. Então, gente, quais as minhas cores favoritas? E também, qual a cor que vocês querem que a mamãe pinte o meu cabelo da próxima vez? A minha cor favorita, gente, é roxo, amarelo e verde. Então vai. Neon? Verde neon? Verde neon? E o meu é o quê? Ficou essa ali? Essa aqui é verde. A minha é verde, né? Vai ter que ser verde. Que massa, tá? Esse é o verde que eu gosto. Gelado? Geladinho. Gelado? Ai, gente, calma. Tá ficando bonita? Tá, mas eu acho que no louro vai pegar melhor. Eu posso ver? Não, não. Vai poder no final só. Olha, tem uma partícula aqui, ó. Vou dar a mão aqui, tá? Tá. Ixi. Virou um buque. Ah, tá rápido. Então sou eu. Ah, tá com a minha cara não, tá? Eu acho que ela não quer virar o... Por favor, eu não quero ser o Hulk, hein? Tá na minha mão. A do louro tá pegando bastante no... Olha aqui, ó. Minha mão. Minha mão. E eu? Ai, tem mais? Eu acho que é bom colocar um papel. É, pega um papel. Então, gente, o papai pegou uma folha pra colocar aqui, né? Na cara da mamãe, pra poder não pintar mais a mão. Né? É bem mais fácil. Ai, meu Deus do céu. Minhas unhas. Gente, minhas de vermelho eu vou ficar verde também, já já. Vai. Ó, a minha de amarelo vai ficar verde, né? Isso. Vixi, tá errando no cabelo. É porque essa aqui, ó, eu boto em um... Não pode ver. Essa é... Mamãe, eu tô dizendo que não pode ver. Eu não tô vendo. Tô rebastando pra colocar isso aqui, ó. Ela tá tapando no espelho, gente. Gente, pelo amor de Deus, eu quero ver. Gente, é que eu vou gostar disso? Ai. Eu acho que isso. Eu acho que a gente vai usar a parte branca, porque... Eu só tô pensando em fazer outro negócio. Eu vou fazer um negócio. Vocês vão gostar. Não sei, mas eu acho que talvez não. O quê? Tá no cabelo dela, né? E eu não vou gostar. Talvez. Tá ficando bom. Ó, aqui em cima também, ó. Isso. Agora é a parte que eu vou usar o branco. Yee-haw! Ai, ai. Nossa. E é melhor que fica branco mesmo. Ai, eu vou ficando velhinha. Não. Balança, filha. Eu tô ficando velhinha. Não. Não para. Não mexe. A cabeça. Hã? Não mexe a cabeça. Por quê? Você tá na frente também, né, Valentina? Você tá ficando seco. Não, mãe. É um coração. Coração? Fica o coração depois, gente. É, só o branco. É um coração branco. Coloca na frente, eu quero ver como é que tá um cabelo branco, velhinha, do lado direito. Não, eu não quero ver. Vixe, na frente aqui. Eu vou fazer um lado verde e outro lado branco. Vou fazer a bilhete, só que falsificada. Quê? Na frente, vai. Ai. Ai. Tá gelado. Ai. 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 Deixa eu só fazer um pouquinho aqui, deixa. Por quê? Ó, vou tentar fazer aqui. Todo mundo tá se divertindo nas minhas custas. Mas é porque eu acho que eu não tô conseguindo apertar direito. Tá, tá. Deixa eu ir. E o verde, tem também aí? Tem sim. Vai ter. Isso, Valentina. Isso, isso. Mas eu acho que de uma vez tem que ser assim, ó. Eu quero ver. Tá ficando legal, ó. Tô bonita. Aqui tá bem legal. Aqui tem que fazer uma pequena aqui na frente, eu acho. Acabou. Que ótimo. Não, calma. Mas eu vejo. Ó. Isso na frente. Ó. Isso. Olha isso, que bonito, ó. Nossa, tá ficando muito bonito. Tá ficando bonito, gente. Muito bonito. Eu tô amando. Eu tô amando, né? Um lado ela é incrível rouca e o outro lado ela é incrível velhinha. Ela tá amando, gente. E eu? Vai amar se fizer. Quero ver. Ah. Você foi do lado. Ah. Gente. Pera ainda. É que tem o cabelo ou é as unhas? Aqui é pintura completa, aqui. É fazer suas unhas, seus cabelos e até mesmo tratar suas madeixas de cabelo conosco. Sterilizado pra você não ficar mal. Cabelo elei, lei, lei. Nossa, tá ficando muito lindo. Papai, você abaixa um pouquinho. Ai. Ai. Ai, filha. Ai, filha. Ai, filha. Ai, filha. Tá bom, vai. Ah. Então, gente, eu já terminei aqui de pintar o cabelo da mamãe azul. Fez uma obra de arte, né, filha? Eu espero que sim. Pintou a blusa, fez daidá e fez tudo. Pintou minhas orelhas também, ó. Também. Umhas, cabaleiro, unhas e dedos de mãos. Se você quiser pintar o seu cabelo também, contrate Valentina Pontes, se você gostou do serviço que ela fez aqui no meu. É, gente. A mamãe agora vai se ver. Eu posso me ver agora? É claro que pode. Até que não. É claro que pode, né? Meu Deus. Então, vamos levantar agora. E eu não espelho. O que é que você vai vir? Calma, fecha os olhos. Já olhou? Não, 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 não. O que é que é isso? Tá parecendo o Coringa. Eu tô parecendo o Coringa mesmo. Meu Deus, o meu cabelo. Tá branco e verde. Valentina, tu disse que tava bonito. Tá lindo. Tá indo, tá indo, tá indo, tá indo. E a minha blusa tava em curso também desse negócio? É, a gente quer pinta tudo. A pessoa vira o Hulk quando ela fez, entendeu? Então, a senhora vai gostar. Não. Vai ter rebote. E eu vou pintar o cabelo dela da cor que eu quiser. É porque só tinha essa em casa, não? Mas eu vou pintar bem lindo, desse jeito. Mas desse jeito, bem lindo. Escolha as cores aí nos comentários, né, amor? Comenta aí qual cor, quais cores, na verdade. Escolham aí duas que eu vou pintar o cabelo dela. 40 mil likes e vai ter revanche. Sim. Dá joinha pra valer. Dá joinha pra valer. Dá joinha pra valer. Que papai do céu Te abençoe Não gostei, gente. Ah!